Na data em que foi comemorado o dia dos pais, que foi ontem, um desentendimento entre pai e filho acabou em agressão. A confusão em família aconteceu em uma praça no bairro Canaã, em Patinga. Quem vai contar esse caso pra gente é a Gisele Ferreira. É, Gisele. No dia de ontem, feliz dia dos pais daqui, presente pra lá, camisa aqui, perfume do outro lado, comida gostosa na mesa. Mas aí no Canaã o pau quebrou, né? É, infelizmente, Nico, tudo indica que, né, as pessoas estavam ali nessa praça comemorando o dia dos pais, era madrugada de domingo e já estariam iniciando as comemorações do dia dos pais, quando aconteceu esta confusão. O pai estava sentado em uma mesa junto com a companheira dele e o filho estava em outra mesa com o amigo. E em certo momento o filho foi até a mesa do pai e por motivos ainda desconhecidos iniciou ali uma confusão, o pai e o filho acabaram entrando em luta corporal. O amigo do filho, inclusive, pegou um pedaço de uma pedra e também atingiu, né, o pai do amigo dele, né, este homem de 49 anos. Então foi uma confusão generalizada. Os três, o pai, o filho e o amigo do filho, que acabou se envolvendo nessa discussão, foram encaminhados para a unidade de pronto-atendimento em Ipatinha para serem atendidos e depois levados para a delegacia de plantão da Polícia Civil. A motivação dessa confusão não foi informada pela polícia, Nico. É, vai entender, né, o que que gerou isso, né? Pleno Dia dos Pais, já pensou? Meu Deus do céu. É, Feliz Dia dos Pais é só um domingo, Gisele, infelizmente. Tinha que ser todo dia, né, as pessoas aprenderem a respeitar o outro, né, é duro, viu? Obrigado, Gisele Ferreira e Rodney Ferreira. Daqui a pouco eles votam.